Aplausos Existe uma calma rendição para a correria do dia, quando o calor de um vento rodopiante pode ser afastado. Um momento encantado. E ele vê através de mim. É o suficiente para esse guerreiro inquieto, só para estar com você. E você consegue sentir o amor esta noite. É onde estamos. É o suficiente para este peregrino de olhos arregalados. Que chegamos até aqui. Você consegue sentir o amor esta noite. Como ele está estendido para repousar. É o suficiente para fazer reis e vagabundos acreditarem no melhor. Existe uma hora para todos. Se eles somente aprenderem Que o caleidoscópio enroscado Move-nos a todos por sua vez A uma rima e razão A um ar livre Quando o coração viajante desta estrela cadente Bater com o seu E você consegue sentir o amor esta noite É onde estamos É onde estamos É o suficiente Para este peregrino de olhos arregalados Que chegamos até aqui E você consegue sentir o amor esta noite Como ele está estendido para repousar É o suficiente Para fazer reis e vagabundos Acreditarem no melhor É o suficiente Para fazer reis e vagabundos Acreditarem no melhor E você consegue sentir o amor esta noite